Hoje eu tenho 47 anos de idade e com 36 anos eu fiquei viúva. Meu marido morreu e deixou eu com 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens. Foi muito difícil na época, eu tinha que conseguir fazer tudo sozinha, estava muito cansativo e exaustivo. Até que com o tempo eu conheci um rapaz muito bom, um cara que me ajudava com tudo, com as despesas da casa, com cuidado com as crianças, era atencioso e eu sempre fui muito feliz de poder ter encontrado a pessoa assim. Ele veio morar com a gente dentro da nossa casa, o tempo foi passando e eu sempre fui muito feliz. Mas chegou um tempo que eu comecei a perceber que ele estava muito próximo de uma filha minha. No fundo eu achava aquilo bom, porque eles estavam se dando bem. Só que aí o tempo foi passando e eu comecei a perceber que ele estava se arrumando mais, ele estava passando mais perfume, ele estava querendo ficar mais elegante e o detalhe-chave é que ele começou a querer me desprezar. Começou a me deixar de canto, deixar de fazer caso a mim e eu fui percebendo toda aquela situação. E o pior é que a minha filha foi crescendo e ele foi tendo uns filmes possessivos dela. Ele começou a caçar conversa com ela, quando ela saía ele brigava, ele morria de ciúmes, ele falava das roupas dela, uma coisa assim boba. E muitas das vezes ele brigava comigo por conta dela. Até que minha menina arrumou um rapaz, um namorado. E quando arrumou um namorado, esse cara ficou louco, ele ficou maluco. E eu não entendi nada e ele começou a brigar comigo, falando que eu não podia permitir isso, né? E é claro que eu fui questionar ele, fui tentar entender por que ele estava com esse ciúme arretado da minha filha, o que é que tinha no meio dessa história. Ele vira pra mim e confessa que ele e minha filha estavam tendo um caso há um mês, que ele estava namorando com ela. Por isso que ele não queria nada comigo. E o meu bulto caiu, mulher. Eu fiquei besta, eu fiquei bege. Minha filha negou tudo, falou que era mentira dele, que era conversa. Eu mexi no celular dele, eu vi uma conversa dos dois, sabe? Mas eu não consigo provar nada. E detalhe, eu também não consigo ficar com raiva da minha filha, mas é lógico que eu separei dele, né? Ele é pai do meu último filho, meu filho tem 5 anos de idade. E ele me manda mensagem até hoje, pra poder voltar comigo, voltar atrás. Mas eu não confio, eu não dou corda, não dou ousadia. E hoje eu vim contar essa história pra vocês, porque assim, o meu relacionamento com a minha filha nunca mais foi o mesmo. Mudou completamente, sabe? Por mais que eu perdoei ela. Mas a gente não é mais a mesma pessoa. E eu venho pedir a dica de vocês, o conselho, do que eu faço nessa situação, se alguém já passou por isso, como resolver, como lidar com essa história, porque dói, machuca quando eu lembro, sabe? E eu queria a opinião de vocês. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? Já contei algumas histórias assim no canal. E a opinião sempre é muito parecida. Infelizmente, quando isso acontece é triste, mas você teve uma atitude maravilhosa de se separar da pessoa. E também de conseguir perdoar a sua filha. E o relacionamento realmente não é o mesmo, porque teve ali um atrito com uma terceira pessoa, que envolve sentimento, amor, relacionamento. Então entra numa zona de competição. E quando você entra nessa zona de competição, às vezes é difícil lidar com outra máquina que está competindo com você, ainda mais se é uma filha, ainda mais se você está falando de um homem que dorme com você, né? Mas você está pelo caminho certo em perdoar mesmo ela. Se ela não assumiu, de certa forma, é porque às vezes ela não queria aquilo para a vida dela. Dependendo da idade que a sua filha tem, ela também pode ter sido iludida, né? Ele também pode ter seduzido ela, porque acontece, entendeu? Eu sempre falo que as mulheres às vezes se encantam pelo que ouve, às vezes ele falava coisas bonitas, tudo depende, mas muito legal você ter perdoado ela, você não ter mandado ela para fora de casa, né? Eu não sei quantos anos ela tem, mas essa análise é muito importante de se fazer, né? Porque senão esse cara pode até ter se tornado um abusador, dependendo do ponto de vista que você coloca. E essa é a minha opinião. Deixe nos comentários o que você acha sobre esse vídeo, sobre essa história, sobre esse caso. Se tem algum profissional na área também que pode deixar uma dica, seria muito legal. Se você já passou por isso, me manda essa história. curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.